E aí ó, voaram pra lá, voaram pra cá e congelaram de novo, ó, tá vendo? Estão tudo parados, já tá cansado também, né? Não tem preparo nenhum, ó. E aí ó, o manãozinho tá atrapalhando a minha vida disso, meu filho, entra aí, vai, vai. Entra nessa gaiola, todo mundo já entrou, eu tenho que dar um jeito nessa gaiola, só tá faltando você. Aí, começou a descongelar, fica à vontade, ó. Aí, tá à vontade, ó, explorando, ó, né? Esse aqui tá à vontade. Esse aqui tá mais congeladinho, tadinho, dormindo tarde. Esse aqui tá mais à vontade, ó. Esse tá paradão, ó, a respiração cansado. Ó, tem dois aqui, mas à vontade, ó. Aquele e esse aqui, ó. Estão bem à vontade, esses três aqui estão, ó. Paradão, cansado, ó, as caras de cansado, ó. O menor preparo, pior, né? Preparo, pior. Então, analisar sempre o comportamento, ó. Daqui a pouco eles vão começar a querer entrar aí, ó. As primeiras entradas, né? Já estão em cima da gaiola, daqui a pouco vai começar a dar fome. Aquele ali engasgou, ó. A amarela ali engasgou. Vamos ver se eu consigo, ó lá. Vai ver se entrar pelo buraco, ó. Olha ele olhando a carinha dele, olha lá. Olha lá, entrou pelo buraco, ó. Tá? Sem fazer nenhuma força, ó. Entrou e já foi comer. Aí, aquele ali viu, ó. Ó. E esse aqui viu, ó. Ó. E esse aqui viu ele entrando. E tá interessado também em entrar, ó. Né? Aí, daí a pouco vai entrando tudo, ó. Ó. O outro chão assustou. Ó. Aí, eles vão ter um tempo. Ó. Ele tá vendo o outro comer e se incentiva demais, ó. Comportamento de um incentiva o outro, né? Olha lá. Olha lá. Vai fi, dá o desenrola. Parou, hein? Ficou parado. Ó. Vamos ver por onde que esse aí vai entrar, ó. Olha, vou filmar só esse aqui. E vou deixar eles aí. Vou dar a gente na vida. Tem muito passarinho pra cuidar, ó. Vamos só ver esse aí. O que que ele vai arrumar? Olha lá. Ele ainda não entendeu, ó. Tá? Tentando entender, ó. Ele quer entrar, mas ele não tá entendendo aqui, fi. A porta. Eu vou abrir bem a porta pra você, ó. Pra ver se você entende. Ó. Ele quer entrar, mas não tá entendendo. Ó, o outro agora quer entrar também. Ó. Agora ele vai, hein? Agora ele vai conseguir, hein? Vamos ver. Tá vendo? Por que que você não pode, ó. Ele não sabe, ó. Ele não sabe, ó. Ele não sabe entrar na gaiola, ó. Se você levar lá o outro entrando, querendo entrar por cima, ó. Eu poderia fechar aqui e deixar eles entrar só por cima, mas é maldade. Ó, lá. O segundo pendurou. Desceu. Tá vendo? Mas é maldade. Eles estão muito cruz. Não precisa exigir tanto do pássaro, né? Ó, lá. Deixa eles aqui. Uns vão entrar por aqui, outros lá. Com o tempo vão acabar todos entrando ali pelo canto de PVC. E aí resolve o nosso problema. Então. Aí, ó. Pronto. Você já devia ter entrado, não entrou, hein? Olha lá. Tá todo mundo lá, ó. Você não entrou ainda, hein, Bacó? E esse aqui, ó. Olha lá. Ele não tá entendendo, olha lá. Ele faz a mesma coisa sempre. E você, por favor, de ir pra lá. Dá o desenrole, né, filho? Vai pra lá, vai. Vai, vai pra lá, vai. Vai. Vai lá pra ficar com seus amigos lá. Isso. Deixa eu ver se vocês dão o desenrole aí. Tadinho. Ele não entende. Olha lá, gente. Tá vendo? Se acontece isso lá fora, ó. Ele não tá uma porta desse tamanho. Ele faz o voo ali. Talvez ele não tenha nem habilidade, ó. Ele faz o voo e vai pro lugar errado, ó. Vai pra debaixo da gaiola. Ou ele não tá dando conta de fazer um voozinho ali, ó. Esse aqui deu, ó. Entrou, tá vendo? Ou ele não tá com habilidade. Ou ele, ou sei lá o quê, ó. Ficou aí, garrado de fora aí, ó. Belejando. Então, já entrou todo mundo. Tá faltando só ele que vai aprender. Tá aprendendo. Esse aprendizado tem que tá super, hiper, mega consolidado. São dias fazendo isso. Repetindo essa rotina, né? Para que isso não seja mais problema lá fora. Saber entrar na gaiola tem que ser uma coisa, igual a autoescola. Você só vai dirigir o seu carro depois que você passar na prova. Você tem que tá muito bom, né? Você já sabe fazer baliza. Você já sabe controle de embreagem. Esse aqui não tem controle de embreagem, não. Tadinho, ó. Tá perdidinho. Olha lá. Ele tenta, tenta, tenta. Vamos ver. Sua última chance, hein? Às vezes eu desligar esse vídeo que já tá ficando muito longo. Vamos ver se você consegue entrar. Tá apanhando demais, coitado. Então, como é que você leva as aves cruas assim lá pra fora? Nem pensava, né? Beleza, gente? Vou deixar aí pra encerrar. Ele vai, uma hora ele vai entrar. Agora eu vou encerrar aqui porque já deu pra vocês verem aí o trabalho. O que que é, né? E como que é lento, né? Entra, meu filho. Não consegue, não. Ô, meu Deus do céu. Vamos fumar, esperar você. Vamos ver pra onde você vai entrar. Olha lá. Tá olhando. Tá querendo, coitado. Tá querendo comer, ó. Tá querendo comer e nada. Não entra. Não sabe, né? Tá tentando. Então, pra não estender muito, queria filmar todo, mas esse aí tá demorando demais, né? Agora eu vou até fechar pra complicar a vida dele. Você já teve muita chance de entrar? Agora você vai passar perto aí. Vai ter que aprender a entrar por ali. Ô, gente, é isso aí, então. Um abraço pra vocês aí. Vamos acompanhar as aulinhas aí. Devagarzinho, nós vamos chegando lá e vamos treinando o passarinho para fazer filopatria. Beleza? Um abraço pra vocês aí. E aí